Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Vamos ao nosso chefe. Câmara do Rio rejeita a abertura de processo de impeachment contra Crivella. Wilson Vixel apresenta a defesa alerge. Impeachment é via a plenário em poucos dias. Na coluna de servidores para a moça-vebra, reforma acaba com estabilidade de servidores, licença-prêmio e prefê, menos concursos. Senado aprova alterações no novo, aliás, no Código de Trânsito Brasileiro. BRT do Rio invade a Estação Interlagos, na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, após desviar as viaturas da PM. Ainda está voltando. Pré-candidata a veeadora de Magé é encontrada morta. É encontrada morta dentro de Rio. Rio ganha de 4 a 6 meses a mais no regime de recuperação fiscal. Na coluna Futebol Esporte Companhia, além de Everton Ribeiro e de Arrascaeta, hábios também teriam tentado levar atacante do Flamengo. Ainda na coluna FEC, Gatito é denunciado pelo STJD por chute no VAR e pode desfalcar o Botafogo por até 180 dias. Ainda na coluna FEC, Eva Nilson recebe proposta de clube inglês e Fluminense temem saída do atacante. Ainda na coluna FEC, Vasco decide esconder apelido de Catatal, que passa a ser chamado apenas de Igor. Na coluna FEC, na coluna FEC, em entrevista André Swack, diz que infecção de tais minerais foi causada por hidrogel. Ainda na coluna FEC, na coluna FEC, em recuperação após colocar marca-passo Neuza Borges tranquiliza a França. Ainda na coluna FEC, latino e noiva testam positivo para a Covid-19. O cantor garantiu que ele e a noiva Rafaela empreendiam todos os protocolos de segurança e mesmo assim ficaram doentes. Ainda na coluna FEC, na coluna FEC, cansei de seu atalho, diz o ex-marido da perla Cássio Castilhol, ao ser chamado de encostado pela eixo. Perla não é do Paraguai, mas sim aquela cantora de funk. Na coluna de Fábio Oliveira, no jornal Dia, dentro da coluna Gaza, perla, cantora de funk, ex-cantora gospel, rebate a acusação do ex-marido. Não sou prostituta virtual. E ainda na coluna Gaza, também na coluna de Fábio Oliveira, no jornal Dia, ela estava vendendo nudes, revela a ex-marido de perla. Também perla não é do Paraguai, mas sim a ex-cantora gospel e cantora de funk. Na coluna, no WhatsApp, três notícias para serem mentidas dentro da coluna. Hoje com as notícias da Agência Lula. É falso que Maju disse que vício foi afastado porque Bolsonaro passou a persegui-lo. Não, dessa vez é verdade. É falso mesmo, tá? Então, outra notícia. Veificamos. Hashtag veificamos. É falso que prefeito mandou tirar bomba d'água de poço inaugurado por Bolsonaro no Rio Grande do Norte. E outra notícia. É montagem. Vídeo que mostra Biden dormindo em entrevista ao vivo. Na coluna do destaque bizarro. E idosa é expulsa de bingo por não usar máscara para cobrir a abertura na traquete. Essas outras notícias você vai saber. Junto com a última J.A. Que é uma piadinha para começar bem o seu dia. O Jornal André Muri começa agora. Gente, de todo jeito. Muito respeito. Isso é com a gente. É gente como a gente. Que se entende, que se ama. Isso minha gente. A gente pernambucana. A gente está junto para o que der e o que vier. A gente com você isso é certo. E quer saber pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Pernambucana. E você aí? É você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Muri. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Muri crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E com os canais de comunicação. Eu não conheço comunicação. Quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está o canal André Muri. O canal cheio de vídeos até o fim. O canal André Muri. O meu amorinha com o M de mamãe final, tá? O canal André Muri. Simples assim. Ah, já abadalou? Já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. Vídeos do nosso jornal André Muri. E quem sabe, né? Dos meus vídeos aleatórios. Hum? E agora, as notícias, por favor. Câmara do Rio rejeita a abertura do processo de impeachment contra Crivella. Ao todo, foram 25 votos contra e 23 a favor da abertura do rito. A Câmara de Vereadores rejeitou a abertura do processo de impeachment contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, nesta quinta-feira. A sessão começou às 3 horas da tarde e, por voto das 7 horas da noite, houve a votação. Ao todo, foram 25 votos contra e 23 a favor da abertura do rito. A sessão deu quase 4 horas, com parte da Casa presencialmente e a maioria dos parlamentares remotamente por conta da pandemia da Covid-19. O pedido de abertura do processo de impeachment foi protocolado pela deputada estadual Renata Souza do Sol como resposta à denúncia veiculada pela TV Globo de que grupos organizados de servidores municipais são pagos pela prefeitura para constranger o trabalho da imprensa na porta das unidades de saúde do município e impedir que a população dê entrevistas. O grupo ficou conhecido como Guardiões do Crivella. A votação foi com maioria simples de votos. No total, 50 vereadores estavam aptos a votar. A exceção ficou por conta do presidente da Casa, Jorge Felipe, do DEM, que estaria na linha sucessória para assumir a prefeitura, caso Crivella tivesse mandato cassado. Votaram contra a abertura do processo de impeachment Alexandre Esquerdo, do DEM, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, Dr. Carlos Eduardo, do Podemos, Dr. Gilberto, do PDC, Dr. Jairinho, do Solidariedade, Dr. João Ricardo, do PSC, Dr. Jorge Manaio, do Progresistas, Eliseu Kessler, do PSD, Fátima da Solidariedade, do Solidariedade, Felipe Michel, do Progresistas, Inaldo Silva, do Republicanos, Jairinho da Mendes Gomes, do PROS, João Mendes, aliás, João Mendes Jesus, do Republicanos, Leandro Lira, do Republicanos, Major Elituzalem, do PSC, Marcelino Dalmeida, do Progresistas, Marcelo Arado, do PTB, Professor Aldalmeida, do Progresistas, Renato Moura, do Patriota, Rocal, do PSD, Tânia Bastos, dos Republicanos, Délia Lins, do Progresistas, Zico, dos Republicanos, e Zico Bacana, do Podemos. Votaram a favor. Átila A. Nunes, do Democratas, Babá, do PSOL, Carlos Caia, do Democratas, César Maia, do Democratas, Doutor Marcos Paulo, do PSOL, Fernando Ilha, do PDT, Ítalo Siba, do Avante, antigo PT do B, né? Jones Moura, do PSD, Leona Brunzola, Neto, não é isso? Ou é outro? Leona Brunzola, mas enfim. Leona Brunzola, do PSOL, Luciano Novaes, é outro Leona Brunzola, tá gente? Se eu não me engano é o filho, a neta, sei lá, do antigo, do saudoso Leona Brunzola, que era do PT, né? Leona Brunzola, do PSOL, Luciano Novaes, do PT, Luiz Carlos Ramos, filho do PM, N, Paulo Medicina, do MDB, Paulo Pinheiro, do PSOL, Professor Célio do Pael, do Democratas, Rafael Luiz Zufreitos, do Cidadania, antigo PPS, né? Reimon, do PT, Renato Cinco, do PSOL, Rosa Fernandes, do PSC, Tarcísio Mota, do PSOL, Teresa Berga, do Cidadania, Leônica Costa, do Democratas, Wellington Dias, do PDT, e William Coelho, do DC, Democracia Cristã, é. Os veeadores, Júnior da Lucina, do PL, e Tiago Carribeiro, do Democratas, não estavam presentes na plenária e não votaram. O presidente da casa, Jorge Felipe do Democratas, não votou, porque estava impedido para a votação. Após a sessão, parlamentais se manifestaram sobre o resultado da votação. Por 25 a 23, a Câmara de Veeadores escreveu mais um triste capítulo na história do Rio e abafou o impeachment do Grivella, apresentado pela deputada Renata Souza. A cidade está ruindo, o Caioca está envergonhado, desesperado com a milícia de crachá do prefeito. E 25 veeadores não estão nem aí, escreveu o veeador Tarcísio Mota do PSOL. Crivella diz que segue debatendo iniciativas com transparência junto à Câmara. Após a votação, o prefeito Marcelo Crivella comentou o resultado por meio de nota. A prefeitura do Rio segue trabalhando, tendo interesse público como foco e por isso mesmo debatendo as iniciativas com transparência junto à Câmara Municipal e seus veeadores, representantes de essa população, diz. Em outro trecho, o prefeito diz que é necessário levar ao público a informação correta. Confia a nota na íntegra. A prefeitura do Rio segue trabalhando, tendo interesse público como foco e por isso mesmo debatendo as iniciativas com transparência junto à Câmara Municipal e seus veeadores, representantes da população. A prefeitura reitera que é preciso levar ao público a informação correta de que o grupo de WhatsApp Guardiãs do Crivella não é inconstitucional, não se presta a organizar servidores para coibir a imprensa e para uma simples confirmação, basta a imprensa interessada verificar o conteúdo do grupo. A prefeitura do Rio reforçou o atendimento em unidades de saúde municipais para melhor informar a população e evitar riscos da saúde pública, como quando a TV Globo veio com o Globo que o Hospital Albert Tracer estava fechado, mas estava aberto para atendimento. a prefeitura do Rio é contra todo tipo de violência. Aham, sei. O Wilson Witzel apresenta a defesa a alerje. Impeachment deve ir a plenário em poucos dias. Para o afastamento do governador, a casa precisa que 47 dos 70 barramentais votem a favor. O governador afastado Wilson Witzel do PSC apresentou na noite desta quarta-feira sua defesa no âmbito do processo de impeachment do qual é alvo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a alerje. Já fora do cargo temporariamente por decisão do Superior Tribunal de Justiça e STJ, o mandatário tenta agora escapar do afastamento político. Com a defesa entrega à comissão especial que analisa o pedido, a tendência é de que o relatório final do colegiado fique pronto na semana que vem ou no máximo até terça-feira da outra semana quando se encerra o prazo de cinco sessões contada a partir desta quinta-feira. Produzido pela comissão cuja relatória é do deputado Rodrigo Bacelar do Solidariedade, esse parecer será levado a plenário logo depois. Para que Vipsel seja afastado pela Casa, 47 parlamentares, dois terços do total de 70, precisam ser favoráveis ao que deve ocorrer. Depois, forma-se um tribunal misto composto por deputados e desembargadores do Tribunal de Justiça para analisar a cassação em si do mandato. Nesta quarta, Vipsel perdeu por 14 a 1 o julgamento na STJ que analisava a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves que o afastou do cargo na última sexta-feira. Com isso, ele fica 180 dias fora do Palácio Guanabara até aquela corte decidir se ele é culpado e inocente no âmbito da investigação criminal que embasou o afastamento. A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República ainda não foi aceita e, portanto, Vipsel não se tornou real. Enquanto isso, a tendência na LERJ também é de placar desfavorável ao governador que, ao longo do curto mandato, foi criticado pela falta de traquejo para lidar com a classe política. O governador em exercício, Cláudio Castro, não é alvo do pedido de impeachment. Ele é investigado no âmbito das apurações sobre os supostos desvios do governo, mas ainda não foram apresentadas contra ele provas tão robustas como as que envolvem vício. Castro não foi denunciado, passou apenas por mandato de busca e apreensão. Reforma acaba com a estabilidade de servidores, licença-prêmio e prevê menos concurso. Projeto de reestruturação do serviço público ao alcance funcionais da União, Estados e municípios de todos os poderes, militares, magistrados, promotores e parlamentares ficam de fora. Texto abre caminho para desligamento por mau desempenho. A proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo Jair Bolsonaro prevê uma reformulação ousada do serviço público do país, acabando com a estabilidade de novos servidores e aproximando as regras do setor às iniciativas privadas. A PEC que chega e chegou na quinta-feira com a Congração Nacional abrange funcionários públicos federais vinculados ao Executivo e também ao Legislativo e Judiciário, exceto os membros dos poderes e órgãos autônomos, parlamentares e magistrados promotores, além de militares. As regras previstas no texto também alcançam Estados e Municípios. A Presidência da República também encaminhará outros projetos complementares e de lei ao Parlamento que vão compor a reforma, entre eles, o que definirá a avaliação por desempenho. Só não é por enquanto previsão para isso, já que o governo vai esperar o início da discussão da PEC. Detalhes da proposta foram divulgados nesta manhã em uma coletiva realizada pela equipe do Ministério da Economia. De acordo com o texto, apenas servidores de carreiras típicas de Estado, como Polícia Federal, Ministério do Trabalho, Diplomacia e Ares de Controle e Fiscalização, entre outras, terão garantia de alguma estabilidade no cargo. Além disso, o que hoje é chamado de estágio probatório, período de três anos de análise do concursado para ingresso efetivo no cargo passa a ser vínculo de experiência e, de acordo com a apresentação feita pelos integrantes da equipe econômica, a sinalização é de que haverá mais contratações por meio do ingresso por seleção simplificada no lugar de concursos públicos. Segundo o secretário da Secretaria Especial da Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Andrade, e o secretário especial de Junto da Casa, Gleison Rubin, além do secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Lenart, o objetivo do projeto é acabar com distorções no serviço público. Wagner Lenart, alguma coisa assim, Lenart ou Lenart, alguma coisa assim. Ao falar sobre o fim da estabilidade, Gleison Rubin pondu que essa é uma garantia necessária para algumas carreiras, mas defendeu que os critérios têm que ser revistos, como, por exemplo, para as consideradas de apoio. Rubin ressaltou que a estabilidade serve para preservar a memória institucional de uma atividade e proteger o servidor, no caso de pressões indevidas. Acontece que isso precisa dialogar com o tipo de trabalho que a pessoa desempenha. Se a função que ela desempenha perpassa os governos e se o trabalho está exposto à pressão, então sim, é necessário manter a estabilidade, afirmou. Se formos ao ministério das relações exteriores, todo mundo tem estabilidade, do agente de portaria ao diplomata. Isso não faz sentido no Brasil e em lugar nenhum do mundo, acrescentou Rubin. Fim da licença-prêmio. O texto também acaba com a licença-prêmio que no setor jurídico federal já foi extinta há cerca de 20 anos. Isto significa que a medida é para alcançar estados e municípios. A PEC extingue ainda outros benefícios conquistados pelo funcionalismo público de vários entes ao longo dos últimos anos. Promoções e progressões automáticas, aumentos retroativos, férias superiores a 30 dias por ano e adicional por tempo serviço são extintos de acordo com a PEC. O texto também acaba com a aposentadoria compulsória como punição, redução de jornal sem redução de remuneração, salvo em casos de saúde, o pagamento de parceria as unidades atórias sem previsão legal e a incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções. Desligamento por mau desempenho O desligamento por mau desempenho dos servidores que já estão no setor público e hoje gostam de estabilidade é outro item previsto na reforma e ainda será regulamentado como projeto específico. A expectativa é de que o governo envie ao Congresso uma proposta com essa finalidade ou aproveite projetos que já estão em tramitação. A Constituição Federal já prevê essa medida mas ainda é necessária uma regulamentação por lei complementar. Por lei complementar. Pelas regras atuais já que a administração pública possa desligar um servidor estatutário é preciso realizar um processo administrativo disciplinar PAD conforme prevê a lei 8.112. Pausa de desligamento tem que ficar por um provável que houve infração ou seja crime contra a administração pública abandono do cargo improbidade administrativa ou corrupção. Senado aprova alterações no Código de Trânsito brasileiro. Projeto apresentado pela Presidência da República traz várias alterações entre elas estão a diminuição na posição para excesso de velocidade e o aumento da validade da Carteia Nacional de Habilitação. O Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei 3.267 de 2019 que altera regras do Código de Trânsito brasileiro. O projeto apresentado pela Presidência da República traz várias alterações entre elas estão a diminuição na punição para excesso de velocidade e o aumento da validade da Carteia Nacional de Habilitação CNH. O texto retorna à Câmara. Além do aumento na validade da CNH para 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade a proposta torna todas as multas leves e médias puníveis apenas com a advertência caso o condutor não seja reincidente na mínima infração nos últimos 12 meses. O PL ainda cria o Registro Nacional Positivo de Condutores RNPC esse registro fará uma espécie de listagem de bons condutores. O projeto também passa a exigir o transporte de crianças menores de 10 anos e com menos de 1,95m de altura nas cadeirinhas que sejam adequadas à sua faixa etária. O projeto original abrandava a multa por descumprimento da regra mas o texto aprovado resgatou a condição de gravíssima da infração. Outro destaque é a alteração da lei do Fábio Baixo. O PL aprovado hoje determina que ela somente se aplique aos casos de rodovias de pista simples e exige que os veículos novos sejam fabricados com luzes de rodagem diurna. Polêmica Um dos pontos polêmicos e que foi alvo de crítica de vários senadores está no trecho que aumenta o limite de pontos na carteira para a suspensão do direito de dirigir. Hoje para suspender a carteira são 20 pontos. O texto aumenta para 40 pontos no caso de contores profissionais independente do tipo de infração cometida. Para os demais contores estabelecem critérios a depender do número de infrações gravíssimas cometidas. Caso não tenham nenhuma infração gravíssima o limite será também de 40 pontos. O país com um volume de acidentes tão grande com milhares de mortos todos os anos temos que tomar muito cuidado no afrouxamento da legislação e das exigências disse o Wellington Fagunes do PL de Mato Grosso. O relator do projeto no Senado Silvio Nogueira do progressista do Piauí defendeu o projeto como um ajuste na legislação. Esse código de trânsito não vem incentivar impunidade. Ele vem ajustar uma série de situações fundamentais que hoje existe um vazio enorme como é o caso das cadeirinhas. Tenho certeza que esse código vai ajudar o combate ao perigo do trânsito em nosso país. Além de defender o projeto Nogueira acatou uma emenda do senador Fabiano Contarato da Rede do Espírito Santo considerando-a uma melhoria ao texto. A emenda impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva em direito ou de direito em caso de homicídio ou lesão corporal cometidos no trânsito por condutores alcoolizados ou sob a influência de substâncias psicoativas. Divergências sobre votação Vários senadores tentaram adiar a votação ao projeto que havia sido retirado de pauta em agosto. Alguns pediram a palavra para fazer um apelo pelo adiantamento do debate e da votação. Para eles, esse PL não é urgente e deve ser discutido em um período pós-pandemia quando audiências públicas e debates presenciais em comissões serão restabelecidos. Os senadores Stevenson Valentino do Podemos Rio Grande do Norte, Policial Militar e Fabiano Conta da Rede do Espírito Santo, delegado da Polícia Civil e ex-diretor do DETRAN, foram apontados pelos seus pais como especialistas no tema. Ambos foram contrários à discussão e votação da matéria no dia de hoje. Em quatro anos trabalhando no trânsito aprendi que velocidade e imprudência causam acidentes e danos. Esse projeto de lei está vindo muito rápido, sem discussão, disse Valentino. A senadora Mara Gabrilli do PSDB de São Paulo também se opôs. Gabrilli é tetraplégica, vítima de um acidente automobilístico. Não é razoável que o Senado aprove uma matéria dessa envergadora sem debater com profundidade. No trânsito eu prefiro ficar com a cautela, não com a imprudência que me deixou tetraplégica, disse a senadora paulista. As falas, no entanto, não foram suficientes para sensibilizar a maioria do plenário e do Senado. O requerimento de retirada de pauta foi derrotado por 39 votos a 30. BRT do Rio invade a estação Interlagos na Barra da Tijuca na Zona Oeste após desviar de viatura da PM. Cerca de 15 passageiros do veículo sofreram ferimentos leves. Um ônibus BRT invadiu a estação Interlagos do Corredor Transoeste na Barra da Tijuca na manhã desta quinta-feira. O articulado colidiu com a estação após o motorista precisar de viagem de uma viatura da Polícia Militar que utilizava a pista no sentido alvorada. Segundo o BRT, a manobra do motorista evitou uma colisão de proporções ainda maiores. Cerca de 15 passageiros do veículo sofreram ferimentos leves. O governador em exercício Claudio Castro determinou a apuração riguosa sobre o caso. A estação fica na Avenida das Américas na altura do número DR-1605 em frente à concessionária Fiat Itália. O subsecretário municipal de transporte Alan Borges destaca que fez contato com o motorista por telefone e o parabenizou pelo zelo com os passageiros. O motorista estava muito abalado a todo momento que ia saber se havia algum ferido grave e chegou a embargar a voz. Falei que estamos à disposição e parabenizei pela atitude e pelo cuidado com os passageiros. O motorista foi socorrido com ferimentos leves ao hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca. Segundo o subsecretário o veículo transportava entre 40 e 50 pessoas no entanto um passageiro ouvido pela reportagem calcula que se houvesse cerca de 100 pessoas no ônibus. Borges explica que a PM pode acessar a pista exclusiva do BRT durante o cumprimento de alguma ocorrência. Já o subtenente Gonçalves 31 Batalhão de Polícia Militar no Recrejo Bandeirantes informa que a viatura em questão não estava em ocorrência mas em patrulhamento. O militar diz que o veículo entrou na pista para acessar um espaço no canteiro central entre os dois sentidos do BRT em frente à estação Interlagos. Segundo o subtenente a viatura utiliza esse ponto como base de patrulhamento 24 horas por dia. O auxiliar de motorista Reginaldo Teixeira da Silva de 42 anos conta que o veículo estava lotado. Ele estava sentado atrás de um banco preferencial e no momento da colisão tentou amparar uma gestante. O passageiro também segurou na barra de ferro e teve o corpo projetado para cima o que provocou inchaço no pulso. O homem em desenho de pessoas procurou atendimento no Hospital Municipal Lourenço Jorge Nabarra. Reginaldo aguarda para realizar um exame de raio-x. Foi tentar segurar a gestante e não tive controle do meu corpo. Tentei segurar no ferro e meu braço machucou. O BRT estava lotado e as pessoas foram jogadas para a frente do ônibus. Pensei logo no meu filho dos três anos contra o passageiro. Reginaldo procurou emprego e estava a caminho de um processo seletivo para auxiliar serviços reais em um shopping. Não consegui chegar no processo que seria para começar na semana que vem. Agora não sei como vai ser. Lamenta. Governador em exercício determina a apuração. O governador em exercício Cláudio Castro determinou em voz da apuração sobre o acidente ocorrido hoje no BRT Transoeste na Barra da Tijuca envolvendo um carro da Polícia Militar em deslocamento. O grupo de busca e salvamento da Defesa Civil e o quartel do Corpo de Bombeiros do Recreio dos Bandeirantes foram acionados para prestar socorro imediato a 15 vítimas no local que ficaram feridas sem gravidade. Devido ao acidente a estação Interlagos precisou ser fechada e a Avenida das Américas foi interditada nos dois sentidos. Os bombeiros foram acionados para ocorrência às 9h20 da manhã e equipes do quartel da Barra da Tijuca estão no local. A Polícia Civil abriu um inquérito na 16ª Delegação Policial da Barra da Tijuca para apurar as causas do acidente. Uma perícia foi realizada no local pelo Instituto Carlos Éboli. A Secretaria Municipal de Saúde informou que oito pacientes socorrisos no Hospital Municipal Lourenço Jorge após ser em mãos leves passavam por atendimento no início da tarde. A PM informa que os policiais militares não se feriram. No âmbito da corporação, o Centro de Criminalística da Polícia Militar designou uma equipe para realizar a perícia no local. E o comando do 31º Batalhão da Polícia Militar instaurou o procedimento atoratório interno. Os policiais serão ouvidos para que se entenda a dinâmica do acidente. pré-candidata a vereador de Magé é encontrada morta dentro de rio. A polícia investiga se Tia Sandra morreu por motivações eleitorais. A pré-candidata a vereadora Sandra Silva, mais conhecida como Tia Sandra, foi encontrada morta no Rio Roncador em Magé na última terça-feira, dia 1º. De acordo com a PM, policiais militares do 34º Batalhão da Polícia Militar em Magé foram acionados para verificar a ocorrência no bairro Barbuda quando já encontraram morta. A apiência foi realizada e a ocorrência está a cargo da Delegacia de Homestícios da Baixada Fluminense de HBF. Uma das linhas de investigação é de que o crime esteja ligado ao fato eleitoral, ou seja, seria uma execução. A polícia se viu ainda apura como Tia Sandra morreu. Nas redes sociais, a morte de Tia Sandra vem gerando comoção. São diversas as mensagens de pesar e luto. Ela é muito humilde. Eu gostava muito dela. Nunca vou esquecer. Escreveu Estrela Dalva no Facebook. Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode fazer contato com o Descrito e Denúncia pelo telefone 21, que é o DDD aqui do Rio, 2253-1177. Repetindo. 0, número do operador, 21, que é o DDD do Rio, 2253-1177. Rio ganha de 4 a 6 meses a mais no regime de recuperação fiscal. Prorrogação do regime por mais 3 anos ainda não foi decidida pelo Ministério da Economia que dera esse prazo para dar a palavra final. Enquanto isso, o governo estadual ganha tempo para que o Congresso vote o PLP-101, que amplia o RRF para 10 anos. Como previsto, a reunião do governador em exercício, Cláudio Castro, com o ministro da Economia Paulo Guedes, rendeu frutos para o Estado do Rio de Janeiro. O Rio está mantido no regime de recuperação fiscal, RRF, pelo prazo de 4 a 6 meses, até que o governo federal conclua a análise sobre a prorrogação por mais 3 anos. Enquanto isso, o governo fluminense ganha tempo e fôlego de caixa até que o Congresso vote uma proposta que altera a duração do regime, hoje de duração total de 6 anos, para 10 anos. Com a interlocução do senador Flávio Bolsonaro dos Republicanos do Rio, Castro conseguiu uma agenda nesta quinta-feira em Brasília com o ministro e demais integrantes da equipe econômica da União, como o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, e o procurador-geral do Estado, Reinaldo Silveira, também acompanharam o governo do interior na reunião. Acabei de sair de uma reunião com o ministro Paulo Guedes e equipe e que, junto com o secretário de Fazenda e procurador-geral do Estado, entregamos nosso pedido formal de prorrogação do regime e as informações exigidas pelo TCU. Com isso, o Estado do Rio está mantido no regime, enquanto o Ministério da Economia analisa a documentação. Segundo o manual da própria Secretaria do Tesouro Nacional, o prazo deve ser entre quatro a seis meses, declarou Cláudio Castro em Brasília após o encontro. Em meio ao acirramento político entre o governador afastado, Wilson Vícero, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, as tratativas sobre a renovação da recuperação fiscal do Rio acabaram sendo contaminadas. Somado a isso, o Conselho de Supervisão do regime e técnicos do Ministério da Economia alegavam que o Estado não fez os deveres de casa. Segundo eles, o governo fluminense deveria ter adotado um ajuste mais duro em suas contas. Já a Secretaria de Fazenda do Rio argumenta que, mesmo sem implementar todas as medidas de austeridade previstas no Plano Regional de Recuperação Fiscal, homologada em setembro de 2017, o Estado compensou o que não foi feito através de outras medidas. Ainda segundo a pasta, isto representou um ajuste de R$ 26 bilhões em três anos, mesmo o número estabelecido no plano. Números confrontam dados do Conselho. O plano de recuperação traz previsões de receitas e despesas mês a mês até 2023. No balanço apresentado na quarta-feira pela Secretaria, ou melhor, na quinta-feira pela Secretaria, entre dezembro de 2017 e junho de 2020, dos R$ 26,6 bilhões de ajustes previstos no ano, R$ 21,2 bilhões foram realizados. As receitas arrecadadas ficaram R$ 5 bilhões abaixo do previsto, sendo que R$ 2 bilhões foram frustrados no primeiro semestre deste ano por causa da recessão provocada pela pandemia da Covid-19. Já as despesas ficaram R$ 5,1 bilhões abaixo do previsto originalmente no plano firmado em 2017. O Estado fez um grande esforço sobre as despesas. Sobre as receitas temos pouco controle, afirmou o Mercês em coletiva realizada na última semana. No entanto, a Fazenda destacou que o Conselho de Supervisão do Regime se baseia somente nas medidas previstas no plano, mas que o Estado adotou outras ações para alcançar as medidas de ajuste fiscal chegando aos R$ 26 bilhões. não R$ 5,9 bilhões, não R$ 1 bilhões. Assim, segundo a pasta, outras medidas não previstas no documento, mas implementadas pelo governo do Rio, garantiram o impacto de R$ 5,9 bilhões nas contas, compensando a frustração em cima do que estava no plano, mas não foi alcançado. Entre essas ações de ajuste não previstas originalmente, estão bloqueios de mais de 10 mil cargos públicos, a desvinculação de receitas estaduais, o Repetro, aumento da alíquota do FOTE e do FSP. Além de Everton Rebeil e de Erascaeta, Árabes teriam tentado levar atacantes do Flamengo. Atletas do Bruneiros têm sido cobiçados nesta janela. Os jogadores do Flamengo têm chamado a atenção dos clubes do exterior nesta janela. Além de Everton Rebeil e de Erascaeta, outro jogador que entrou na mira do mundo árabe foi Vitinho, que recebeu uma sondagem após a saída de Jorge Jesus, mas teve sua saída vetada imediatamente. De acordo com o site ge.globo, o Globo Esporte, Al-Fater, também da Árabia Saudita, se mostrou disposto a desembolsar cerca de 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais pelo Camisa 11. A proposta teria ocorrido há cerca de um mês. Vitinho é considerado um jogador importante para o elenco e, neste momento, a diretoria e o Bruno Negra não pretende negociar. Gatito é denunciado pelo STJD por chute no VAR e pode despalcar o Botafogo por até 180 dias. A atitude do goleiro após a partida contra o Inter de Porto Alegre deu o que falar. A Procuradoria da Justiça Esportiva divulgou na noite da última quarta-feira a denúncia que ofereceu contra o goleiro Gatito Fernandes do Botafogo por ter chutado e derrubado a cabine do VAR após a partida contra o Inter de Porto Alegre no último sábado. A pena para o goleiro pode variar de 30 a 180 dias. O relatório da partida enviado ao STJD apresenta a foto do aparelho danificado e informa o custo para a implementação da tecnologia. O equipamento foi danificado tendo sua proteção externa e tela arranhada além da conexão de entrada do senão do VAR output quebrado e após vários testes o mesmo está apresentando mau contato sendo necessária a substituição por um novo que será importado diretamente de nossa sede na Inglaterra. Lamentavelmente temos de repassar esses gastos para a CBF por se tratar de ato intencional e o custo aproximado é de 9.500 dólares já com todos os gastos de importação diz um trecho do relatório. Gatito foi denunciado por infração ao artigo 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva CBJD que fala em danificar praças de desportos sede ou dependência de entidades de prática desportiva. Eva Nilson recebe propostas de clube inglês e Fluminense teme sair do atacante. O jogador tem se destacado com a camisa tricolor e chamada atenção de clubes europeus. Destaque do Fluminense desde o final da última temporada o atacante Eva Nilson vem despertando ou vem despertando na verdade em interesse de grandes clubes da Europa. Depois a sondagem do Grupo City foi a vez do Crystal Palace na Inglaterra a procurar os jogadores de 20 anos de acordo com o GE.Globo o clube inglês já fez uma proposta ao atleta. Apesar dos valores ainda não divulgados o Fluminense já está ciente da proposta e existe o temor por parte da diretoria em perder o jogador. Contudo o tricolor espera que mesmo sendo comprado por outra equipe continue emprestado ao time carioca até o final do Brasileirão. Evanilson não tem os direitos comprados pelo Fluminense o jogador pertence ao Tom Bense do empresário Eduardo e por isso não precisa do aval do tricolor caso uma proposta para o jogador chegue até o agente. Se Evanilson for transferido o Fluminense recebe 20% da negociação por conta da taxa de vitrine. Vasco decide esconder o apelido de Catatau que passa a ser chamado apenas de Igor. O jogador carrega o apelido em toda a sua carreira. Igor Catatau sempre levou seu apelido em todos os clubes que defendeu na carreira. Emprestado pelo Madureiro ao Vasco o atacante fez seu espré no empate por 2x2 contra o Santos e foi escolhido melhor em campo na primeira ação organizada pela TV Globo. No entanto desde que chegou aos jogantes da colina após o Campeonato Carioca Igor não tem sido chamado pelo apelido que carrega desde a infância seja material de divulgação de clube ou até mesmo na camisa vestida pelo atleta. Segundo o UOL partiu do Vasco a decisão de omitir o apelido do atacante de 25 anos. Nem mesmo um pedido de Igor que leva o apelido até nas redes sociais fez o clube mudar de ideia. em entrevista André Surak diz que infecção de Tati Minerato foi causada por hidrogel a irmã de Ana Paula Minerato tinha dito que teve complicações após uma plástica Tati Minerato compartilhou que teve uma infecção causada por uma cirurgia plástica e disse que vai processar o médico após a repercussão desse caso André Surak decidiu se pronunciar e desmentiu a história contada pela Lula de acordo de acordo com a escritor Amuzanagd teve a infecção porque fez uma aplicação de hidrogel no passado em entrevista com a colunista Léo Dias André se contou que também já teve complicações causadas pelo hidrogel as garotas do programa disse que o médico Felipe Tozaki que Tati acusa de ter errado na cirurgia foi quem a salvou Tati Minerato me confessou na SAP que colocou hidrogel o mesmo produto que quase me matou nunca vou aceitar uma pessoa que um dia ajudou a salvar a minha vida sofrer uma injustiça dessas Dr. Felipe foi ajudar ela a retirar o hidrogel do corpo e essa reação que deu nela foi a mesma reação que deu em mim e é a mesma reação que vai dar em qualquer pessoa que tem esse produto no corpo e tente retirá-lo falou o escritor a ex-participante da fazenda também revelou que ter tido complicações em todos os procedimentos médicos que fez para retirar o produto químico eu passei por 22 dias para retirar o hidrogel do meu corpo e quase morri em todas elas em uma das retiradas do hidrogel fiquei em coma e cheguei a ter seps todo mundo viu que quase morri imagina se fosse processar todos os médicos que tentaram me ajudar retirando esse produto ela é vítima por sua vez Tati nega tudo que foi dito por Andressa a campeã do Power Couple garante vai processar o médico e que é uma vítima nessa história esse homem já cometeu vários crimes me expôs eu nem sei o que ele quer fui lá com uma paciente normal ele deixou meu peito de tamanhos diferentes fora tudo que eu sofri divulgar as fotos foi bastante doloroso para mim agora já entrei com a ação na justiça ele vai ter que provar tudo o que fala falou Léo Dias em recuperação após colocar a marca passo Neuza Borges tranquiliza a fãs a atriz diz estar se recuperando bem após ser internada em Salvador Neuza Borges gravou um vídeo para agradecer o carinho do público que se sensibilizou com sua situação no período em que esteve internada em um hospital de Salvador após ser diagnosticada com hernias de disco a atriz também revelou que precisou colocar a marca passo que está se recuperando bem estou muito bem acabo de chegar do hospital já fiz a revisão que eu ia fazer hoje já fiz curativo no meu marca passo já recebi alta agora é só fisioterapia e cuidado quando voltar ao trabalho se Deus quiser que esse marca passo venha com muitos trabalhos muito obrigado muito obrigado a vocês que rezaram por mim e participaram de todo o sofrimento que eu passei agradecer o artista latino e noiva testam positivo para a covid-19 cantor garantiu que ele e a noiva rafaela cumpriam todos os protocolos de segurança e que mesmo assim ficaram doentes na tarde dessa quinta-feira dia 3 latino publicou um comunicado no instagram informando que ele e sua noiva rafaela rebego foram um diagnóstico de caso com covid-19 na publicação o cantor disse que cumpriam todas as orientações de distanciamento social mas mesmo assim o resultado positivo veio testamos positivo para a covid-19 hoje quer dizer hoje naquele caso quinta-feira eu e minha noiva rafaela mas deus está no controle temos nossa consciência tranquila de que cumprimos todas as orientações de distanciamento social vamos passar por essa com fé e a certeza de que vai estar tudo certo assim como milhares de brasileiros que também testaram positivo nessa pandemia contamos com a torcida e o carinho de todos que nos cercam deus é fiel escrevi na coluna de fábio oliver jornal o dia cansei de ser otário disse cássio cachilhol ao ser chamado de encostado pela ex músico ainda expôs uma conversa de perla com uma de suas meninas onde a cantora ensina a vender nusos no aplicativo a treta continua entre perla e cássio cachilhol o músico voltou a expor a cantora depois que ela afirmou com duas letras que não é prostruta virtual rebatei a acusação do meu marido de que ela estava vendendo nudes no aplicativo beagle beagle a dona do hit tremendo vacilão ainda disse que cássio era um encostado trabalhei como músico empresário road produtor manager motorista produtor musical diretor musical e várias outras funções encostado vagabundo é o caramba para não dizer outra coisa sou homem com 30 anos na cara não dependo e nunca dependerei de mulher para porcaria nenhuma para não dizer outra coisa sou músico professor estudante de educação física e não precisaria provar nada mas cansei de ser otário e abaixar a cabeça escreveu Cássio em uma publicação nos stories ele também postou vários fotos comprovando que trabalhava com perla em algumas apresentações e shows Cássio ainda fez um exposto de uma conversa em que a cantora ensina uma de suas ex-meninos como vender nus no aplicativo perla rebate a acusação perla rebate a acusação do ex-marido não sou prostruta virtual cantora fez live para negar que trabalhasse de forma ilícita no aplicativo Beagle mas não comentou o print de negociação de nus divulgado pelo ex após Cássio Castilhol ex-maior da perla ter dado uma entrevista ao youtuber Bruno de Simone e revelar detalhes sobre a separação do ex-casal na manhã desta quinta-feira já três a cantora fez uma live para contar sua versão nos fatos perla rebateu a acusação do ex de que ela estaria vendendo nudes no aplicativo Beagle o que foi rotulado pelo músico como prostituição virtual no entanto perla não se consciou sobre o print divulgado pelo músico em que ela afirma ser uma negociação dela com um homem do aplicativo que pagaria por nudes a cantor sou uma mulher independente trabalho pra caramba faço muito public post todas as marcas que eu posto é porque recebo um cachê não trabalho só com Beagle Live também trabalho como influenciador não sou prostituta trabalho como influenciador nesse aplicativo e aqui afirma a perla sem entrar no mérito do print da conversa que o ex-divulgou ela defendeu o uso do aplicativo e tratou a plataforma como um trabalho sério o aplicativo não pode ter decote se eu entrar com decote é chamado ban e se a gente leva ban perde a conta por 10 anos o aplicativo é muito sério é chinês é o aplicativo número 1 em rendimentos esse aplicativo já ativou várias pessoas a depressão é para as pessoas que querem se comunicar querem atenção no meu caso da Valisca Popozuda do ex-MC hoje DJ Krell a gente dança e canta o Krell toca outras meninas conversam outras dançam cantam fazem maquiagem se tiver alguma coisa que seja pornográfica pedofilia tabagismo arma branca ou arma qualquer o aplicativo abomina não pode eu estou falando de um aplicativo sério e defendo algo que é lícito algo fora nudes é problema dela das meninas que mandam nudes a fanquia garante que o fato de Cássio ter saído de casa nada tem a ver com seu trabalho no aplicativo e sim com a cobrança financeira para que ele ajudasse com os custos da obra da casa onde morava ele não saiu de casa por conta do Beagle como ele falou que eu estava fazendo coisas ou vendendo nudes não foi porque eu cobri a ele disse que paguei o pessoal da marmoraria e perguntei no que ele podia me ajudar ele me disse faz conta com seu dinheiro não faça com o meu eu disse que nem eu nem minhas filhas precisaríamos mais do dinheiro dele Perla ainda diz que o principal erro que cometeu em seu casamento foi ter tratado o ex-marido como filho eu nunca cobri nada do Cássio eu sempre fui lá e paguei eu considerava ele o Cássio como meu terceiro meu terceiro filho talvez eu tenha errado como mulher porque a mulher tem que tratar o homem como homem mulher tem que mostrar para o homem que ele tem que fazer o papel dele de homem eu sou muito empoderada então se eu tenho eu posso tirar e posso ajudar posso pagar eu sou assim não fico esperando pelas pessoas ameaça e arma de fogo ela também acusou o ex de ter uma arma de fogo em casa mesmo sem autorização para o porte e afirmou que ele desejava sua morte ele não tem liberação de porte de armas ele ainda não fez prova para a polícia porque ele deseja fazer prova para a polícia então ele tem essa arma lá todo o tempo que ele me ameaça diz que quer que eu morra e ele tem uma arma ilícita dentro de casa eu não espero nada de uma pessoa dessa eu tenho medo mas não por mim pelas minhas filhas guarda das crianças perla negra que tenha decidido deixar as crianças com a vó materna no período em que ele estiver viajando a trabalho em vez de deixar com o pai eu não falei que as meninas iam ficar com a minha mãe eu falei que as meninas ficariam com ele no período em que eu vou viajar agora e caso ele tivesse algum compromisso com a academia ou encontrar algum namorado ou um trabalho que ele poderia trazer as meninas aqui para casa porque minha mãe ficaria e depois que ele terminasse todos os afazeres ele poderia voltar buscar com a minha mãe e ficar com as meninas o tempo que ele quisesse em momento nenhum eu disse para ele que elas não iam para lá treta com o entrevistador e após afirmar que foi bloqueado pelo youtuber Bruno Simone que fez a entrevista com o Cássio o influenciador usou suas redes sociais para negar a afirmação da cantora a Perla fez uma live dizendo que eu era amigo dela e bloqueei ela no whatsapp e no instagram eu dizia a ela que eu sempre tive amizade com um casal eu nunca bloqueei você nem no whatsapp nem no instagram se você quer passar suas informações e se manifestar você está no seu direito mas não minta porque você não foi bloqueada você tem o meu contato então não tem por que trazer essa informação mentirosa para os seus fãs caso você queira direito de resposta o canal está aberto apoio da sogra esse é o instagram esse é o instagram a cantora compartilhou um áudio de sua ex-sogra Zilda nele a mãe de Cássio castilhó chora e lamenta as recentes atitudes do filho estou muito triste não estou reconhecendo meu filho você estava em paz não estava por confusão o tempo todo você estava deixando as crianças ficarem aqui não tinha necessidade de ele fazer isso não né o Cássio parece que está endemoniado ele é muito agressivo você tem toda a razão diz Dona Zilda as lágrimas ele está vendendo nudes revela a ex-marido de perna Cássio Castilhó conta que o casamento desandou pela segunda vez após descobrir ganhos maiores de grana com lives essa notícia também está na coluna da fábrica no jornal o dia Cássio Castilhó ex-marido da cantora Perla abriu o coração para o youtuber Bruno de Simone revelou detalhes da recente separação do ex-casal segundo o músico o casamento começou a desandar pela segunda vez após descobrir que Perla estava vendendo nudes em um aplicativo de lives monetizados chamado Beagle no qual os dois trabalhavam como sócios após montar uma agência que recrutava mulheres para criar conteúdos de entretenimento ao vivo na plataforma ele explicou que além de atuar como agente a ex também trabalhava fazendo lives assim como suas agenciadas comecei a perceber algumas atitudes dela da cantora Perla estranhas dentro de casa comecei a ver que eu chegava perto dela e ela baixava a luz do whatsapp ficava do lado de fora 20 minutos no telefone e ela não suporta a ligação comecei a ver que os ganhos dela fazendo live aumentavam cada vez mais lembrei que quando ela fazia live pelo telefone abri o whatsapp pelo ipad e foi aí que eu peguei o ipad dela e descobri que ela estava negociando com o cara o print termina assim ok meu bem não faço isso nem dentro de casa olha o moral que eu estou te dando então faz o pagamento aí que eu abro a live só para você ponta caixa o músico ainda explicou que a finalidade do aplicativo não é essa e que a venda de nudes é o lado obscuro do aplicativo como todo trabalho tem um caminho curto que você pode conseguir uma raninha a mais e chegar mais rápido esse trabalho é assim o suporte usuário do aplicativo chama as meninas no direct e diz para as meninas assim olha eu te dou tanto para você me dar os seus seios tem outros que pedem a foto de parte de baixo ou o vídeo da menina se masturbando esse é o caminho obscuro da beagle e a beagle não permite isso porque se eles descobrem eles cortam não pode nem ter decote na live isso tudo é um caminho obscuro que tem por trás ele explica ao ser questionado pelo youtuber se ele está recebendo ao mesmo que uma prostituição digital Cássio foi enfático a palavra é forte mas é isso não tem outra palavra para resumir o que rola ali dentro a gente sabe quem ganha trabalhando da forma da beagle e quem ganha por fora isso vender nudes não podia chegar até mim porque eu iria ter de despedir se eu compactuasse com isso poderia até perder o contrato da minha agência quanto o empresário que chegou a lucrar 25 mil reais por mês com a ex através do aplicativo passou a ser nossa principal fonte de renda lembra o convite para ser sócio na agência seria com o único intuito de driblar a justiça há dois meses a Pela me chamou para ir a uma agência ou melhor para abrir uma agência sendo que por causa de problemas profissionais de anos atrás meu com ela eu tinha prometido que nunca mais trabalhei com ela ela me fez essa proposta porque ela me ama e ela é boazinha ela me fez essa proposta porque ela me ama e ela é boazinha não porque ela foge da justiça e todos sabem disso ela deve um milhão e meio de reais à justiça por causa de uma brilho judicial com o empresário ou mesmo da Ludmilla todo mundo o conhece então ela quis usar o meu nome e minha conta para poder se proteger só que nem eu e nem ela sabíamos a proporção que essa agência ia tomar ela me trocou a imagem dela e eu para administrar a empresa a gota d'água para o fim do relacionamento foi quando Perla o rebaixou do cargo de sócio da agência nós brigamos e ela me mandou embora de casa se ela me tirasse da agência eu até ia entender mas a questão dela é humilhar ela me disse a partir de hoje eu te pago mil e quinhentos reais por mês e eu ser um sócio dela dando a cara para bater doze horas todos os dias de domingo a domingo porque o trabalho ali dentro não tem pausa não tem como eu ter uma vida social ela disse para minha mãe que eu sou orgulhoso ela me tira do cargo de sócio para ganhar mil e quinhentos reais eu ganhava oito mil reais e a agência só tinha oito meses daqui a um ano ou dois se ela não falir a agência está rendendo sessenta mil reais tranquilo e eu disse para ela pegar os mil e quinhentos reais e enfiar naquele lugar porque eu não olharia mais a cara dela bloqueei ela em tudo fiquei sem falar com ela uns quinze dias e ela está fazendo a boa samaritana e ela fazendo a boa samaritana por fim Cássio contou que após a nova discussão Perlo proibiu de ver as filhas tivemos uma discussão porque ela vai viajar para São Paulo para gravar um negócio na Record e falou que ia deixar as crianças com a mãe dela e que eu poderia ver quando eu quisesse eu não concordei e disse que as crianças ficariam comigo e a mãe dela poderia ver quando eu quisesse foi uma confusão na nada bloqueei ela em tudo e ela disse que eu não queria mais minhas filhas o nome disso é alienação parental não tenho mais acesso às crianças elas estão na guarda da avó eu vou atrás dos meus direitos já chegou a informação de que ela colocou as crianças contra mim a minha filha falou que não tem mais pai porque ela Perla fez questão de ouvir o áudio da nossa discussão do lado da criança disse o músico com a voz já embargada a entrevista completa você assiste no programa na real no youtube que já foi ao ar verificamos é falso que Maju disse que Witzel foi afastado porque Bolsonaro passou a persegui-lo circula pelas redes sociais que a jornalista Maria Júlia Coutinho tenha dito que o governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel foi afastado do cargo porque Bolsonaro e seus filhos passaram a persegui-lo por meio do projeto de verificação de notícias os usuários do facebook solicitaram que esse material fosse analisado confia seguir o trabalho de verificação da agência Lupa Maju disse que Witzel caiu porque Bolsonaro e filhos passaram a persegui-lo Hashtag Maju Mentirosa não tem limite a sua canalice texto compartilhado no facebook que até as 7 da noite do dia 3 de setembro de 2020 tinha sido compartilhado por 900 pessoas a informação analisada pela Lupa é falsa a jornalista Maju Coutinho não disse que o governo do Rio de Janeiro Wilson Vício do PSC foi afastado do cargo após o produzir Jair Bolsonaro sem partido e seus filhos Flávio Carlos Eduardo passarem a persegui-lo a Lupa analisou as redes sociais da jornalista e não encontrou nenhuma declaração nesse sentido no JH ela mencionou a palavra perseguição mas estava citando o posicionamento do governador o que foi claramente identificado na fala no dia 28 de agosto o ministro Benedito Gonçalves o Superior Tribunal de Justiça STJ decidiu afastar Wilson Vício do cargo por 180 dias após ou melhor a pedido da Procuradoria Geral da República PGR naquele dia Maju apresentou o JH que noticiou a decisão durante a perseguição ela citou que o governador enxerga a ação do tribunal como perseguição política contudo ela não disse que essa era sua opinião o governador Wilson Vício disse que está indignado com o afastamento do cargo e sofre perseguição política disse a jornalista além disso o jornal mostrou que os procuradores envolvidos no caso responderam as declarações de Vício negando o suposto viés da decisão em nenhum momento Maju disse que acredita que na tese do governador quer dizer na verdade em nenhum momento Maju disse que acredita na tese do governador a Lupa analisou ainda as apresentações do jornal hoje nos dias seguintes 29 de agosto 31 de agosto 1 de setembro 2 de setembro 3 de setembro e não conseguiu localizar essa suposta fala do jornalista a imprensa a assessoria de imprensa da Globo afirmou em nota que o post é fake e a apresentadora Maju Coutinho jamais disse tal frase no JH Vício é investigado por supostas irregularidades na contratação de hospitais de campanha e na compra de respiradores e medicamento durante a pandemia de covid-19 atualmente ele está tentando recorrer à decisão do ministro Mendes Gonçalves do STJ Superior Tribunal de Justiça na última quarta-feira dia 2 uma cor especial do STJ decidiu por 14 votos a 1 manter o afastamento a defesa do governador ainda não acionou o Supremo Tribunal Federal o STF mas o PSC partido de vício entrou com uma ação para que o STF avalie-se a constitucional o afastamento de um governador por uma decisão monocrática decidida apenas por um ministro ou decidida por apenas um ministro ataques virtuais a jornalista Maju Coutinho vem sofrendo uma onda de ataques virtuais após afirmar em apresentação do jornal Hoje do dia 24 de agosto que o presidente e a autoridade do governo não se solidarizam com as vítimas da Covid-19 em um evento nem Bolsonaro nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e aos familiares disse a apresentadora no Twitter Bolsonaro disse que a Globo saia mentindo e publicou um vídeo que mostra políticos do Palácio do Planalto inclusive o presidente fazendo um minuto de silêncio requisitado pela médica Raíssa Soares no dia seguinte a apresentadora fez um esclarecimento sobre o caso e disse que um minuto de silêncio de fato ocorreu mas lembrou que a médica não faz parte do governo hashtag verificamos é falso que o prefeito mandou tirar a bomba da água de poço inaugurada por Bolsonaro no Rio Grande do Norte circula nas redes sociais um poço que diz que o prefeito de Ipanguassu no Rio Grande do Norte Valdeiro Bertoldo do PSC mandou retirar a bomba do poço da comunidade local da cidade deixando os moradores sem água isso ocorreu segundo a publicação após o presidente Jair Bolsonaro sem partido participar de uma solenidade de perfuração de poço para levar água à região por meio de projetos de verificação de notícias os usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado confiar a seguir o trabalho de verificação da lupa Bolsonaro saiu deixou o poço funcionando o prefeito mandou tirar a bomba e deixar a comunidade sem água imagem publicada no Facebook que até as 3 horas da tarde do dia 3 de setembro de 2020 tinha sido compartilhada por mais de 6.100 pessoas a informação analisada pela lupa é falsa em 21 de agosto o presidente Jair Bolsonaro sem partido inaugurou um poço no município de Ipanguassu no Rio Grande do Norte três dias depois a bomba foi instalada pela prefeitura do município ou seja a bomba não foi retirada após a visita e sim instalada de acordo com a prefeitura essa espera ocorreu pela necessidade de análise da qualidade da água após a perfuração em nota o MDR informou que a bomba responsável para garantir o abastecimento das residências da comunidade angélica foi adquirida pela prefeitura de Ipanguassu e instalada na segunda-feira de 24 a pasta diz ainda que retirada do caminhão que perfurou o poço foi finalizada no sábado pela manhã dia 22 e na segunda-feira dia 24 a bomba já estava instalada conforme planejado no cronogramo estabelecido para empreendimento em conjunto com o DENOX Departamento Nacional de Obras contra as secas ao portal Água RN a prefeitura de Ipanguassu explicou que quando um poço é construído ele tem que passar por algumas análises para avaliar a poesia da água dois processos de construção são usados materiais como argila graxa óleo hidráulico além do manuseio das ferramentas esses resíduos ficam ali por um período por isso a instalação da bomba não podia ser feita imediatamente a informação foi confirmada pelo secretário de obras e serviços urbanos de Ipanguassu Jairz Azevedo por meio de um áudio enviado pelo WhatsApp na mensagem Azevedo diz que a bomba foi instalada na segunda-feira dia 24 depois das 4 da tarde após denox liberar a ação o secretário também afirma que no local não havia nenhuma bomba essa foi a primeira a ser instalada na comunidade ressalta o equipamento foi comprado pela prefeitura e instalado por uma empresa terceirizada Azevedo diz que a comunidade já recebe água nas torneiras após o empenso do poço e análise dos testes de água a informação foi confirmada pelo MDR em nenhum momento entre a perfuração e a finalização do cronograma previsto para a ligação da água aos encanamentos os moradores da comunidade ficaram desabastecidos diz a nota do ministério o deputado federal o deputado federal general girão do PSL do Rio Grande do Norte publicou um tweet em 30 de agosto com um vídeo de uma visita que fez a comunidade no registro exibe as imagens da bomba funcionando em 21 de agosto o presidente Jair Bolsonaro visitou o município para a entrega de sistemas de salinização para as ruas no Rio Grande do Norte os postos de Panguassu fazem parte de um total de 138 unidades contratadas para o Estado entre 2019 e 2020 com investimentos de 5,3 bilhões ou 5,3 milhões de reais segundo o MDR o recurso vem de menos da bancada do Estado no Congresso Nacional informação similar foi chegada por Osfaz e o Estadão verifica hashtag verificamos é a montagem vídeo que mostra Biden dormindo em entrevista ao vivo circulando nas redes sociais um vídeo que mostra o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Joe Biden dormindo durante entrevistas ao vivo para um jornal o vídeo foi compartilhado no Twitter por figuras públicas norte-americanas entre elas o diretor de mídia social Donald Trump Dan Scavino no Brasil foi visualizado por milhares de pessoas desde o dia 31 de agosto por meio do projeto de verificação de notícias usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado confia a seguir o trabalho de verificação da Lupa Joe Biden invencível algum mal declarado agência de checagem de paz precisa checar a intensidade do ronco de Joe Biden vídeo publicado no Twitter que até as 9 da manhã no dia 3 de setembro de 2020 tinha sido retweetado por mais de 3,8 mil pessoas o vídeo analisado pela Lupa é uma montagem dois vídeos diferentes um deles exibido em 2011 e outro em 2020 foi usado na edição o primeiro não tem nenhuma relação com o candidato à presidência dos Estados Unidos Joe Biden trata-se na verdade de uma entrevista ao vivo exibida pela KBKTV canal virtual afiliada a CBS com ator e cantor Harry Belafonte o segundo é de uma conversa virtual entre Biden e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton só uns de ronco foram adicionados digitalmente no vídeo original de 2011 apresentador do programa Eyewitness News chamou o ator e cantor Harry Belafonte então com 84 anos para uma entrevista ao vivo Harry Belafonte é aquele do porém ele aparenta estar dormindo a apresentadora então pede para que ele acorde na época um porta-voz do músico comentou que houve uma falha técnica e por isso a imagem dele ficou congelada dando a aparência de que ele saia dormindo já o vídeo de 2020 mostra uma conversa entre Biden e Hillary em um evento virtual de campanha em abril em determinado momento Biden olha para baixo e parece fechar os olhos durante uma das falas da ex-secretária os dois vídeos foram editados junto com sons de ronco pelo produtor e edito audiovisual Damon Imani que explicou o processo em seu Twitter pessoal no dia 1º de setembro ele postou em seu canal no YouTube outra paródia em que aparece ligando para Joe Biden que mais uma vez cai no sono ele escreveu este como o último que eles tiraram é uma paródia não posso acreditar que tem de dizer isso apesar de o vídeo ser uma sátira ele foi compartilhado como se fosse real por milhares de usuários nos Estados Unidos e no Brasil esse conteúdo também foi verificado por diversos checadores de face dos Estados Unidos incluindo PolyEffect Snopes e factcheck.org e as agências de notícias AFP Reuters e Associated Press idosa expulsa de bingo por não usar máscara para cobrir a abertura na traqueia uma idosa que luta contra o câncer nos pulmões foi expulsa de um bingo em Pickering Ontario no Canadá por não usar máscara para cobrir a abertura na traqueia pela qual ela respira de acordo com Joe Gilbert a mãe Elaine Arbour de 67 anos não estava saindo muito de casa por causa da doença mas ela ficou animada para reencontrar os amigos no bingo que reabriu as portas após a quarentena do coronavírus porém quando Elaine ou Elaine estava dentro do salão no bingo o gerente da casa se aproximou dela e pediu para que ela se retirasse por não estar segundo ele respeitando o protocolo da pandemia ela ouviu que teria se retirar se não cobrisse a abertura no pescoço disse o filho a CTV News no último domingo ela disse que é impossível já que é por onde ela respira acrescentou o jogo para não criar uma cena Elaine decidiu sair ao chegar ao chegar no estacionamento desabonchou se sentindo humilhada o filho contou que o gerente ao ver ela chorar foi até Elaine e disse que permitiria que ela voltasse ao bingo mas a canadense se recusou e foi para a casa arrasada em casa Elaine pesquisou sobre o protocolo descobriu que o seu caso era uma exceção no sábado dia 29 de agosto ela retornou ao bingo sem cobrir a abertura mas foi barrada na porta eles com seguranças disseram que ela não poderia entrar sem cobrir o buraco contou o filho recordando novos desapontamentos na mãe o caso aí percutiu e a direção do bingo resolveu analisar a conduta dos funcionários mas ressaltou que pessoas que não possam usar máscara não devem ir ao bingo e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim eu não sou vaquinha não um fazendeiro lá de Mato Grosso do Sul tinha uma fazenda com 900 vaquinhas e 3 tuas e surturas que davam conta de todos ou de todas o tuo maior tinha 500 vacas e sob o seu comando o tuo menor tinha 300 e o menorzinho ficava com 100 vacas um dia os 3 tuas ouviam falar que o fazendeiro ia trazer um tuo zebu da Índia o tuo maior disse eu não vou me separar as minhas 500 vacas nem a pau nem a das minhas 300 queridas falou o tuo médio das minhas 100 vaquinhas eu não abro mão avisou o menor dos tuos uma tarde os 3 tuos viam uma caminhonete se aproximando da fazenda se chacoalhando por inteiro quando o veículo parou e a porta se abriu saiu de lá ou saiu lá dentro um tourão mugindo esperneando babando um monstro de macho com uns com uns com um órgão genital enorme os 3 tuos emudeceram e depois de alguns minutos o maior disse bem quem sabe eu consiga me separar de algumas minhas vacas é eu também disse o tuo médio o tuo pequeno ao contrário dos outros dois começou a espernear batear o chão e mugir com toda a força o mais velho disse para ele baixinho você está louco está querendo comprar briga com aquele bichão nada disso você viu os órgãos genitais do cara eu estou só querendo mostrar que eu sou pequeno mas não sou vaquinha não e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Bonini edição de sexta-feira 4 de setembro de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até amanhã ou melhor e até edição de sábado dia 5 de setembro de 2020 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês ameaçados e ameaçadas a cobertura angelical com vocês assim é ala pai nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos Cristo o grande criador fui o grande criador mais preciso e eu desviou Obrigado.